Saudações investidores, Bitcoin agora contado a 97.600 dólares, Bitcoin que está descontrolado e parece que o 100k é logo ali. Hoje meu principal objetivo vai ser atualizar toda essa situação, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias e qual a minha estratégia no momento. Além disso, também vamos falar das principais altcoins, ETH, Solana, entre outras que estão se destacando para tentar entender onde a gente pode ter baizones nessas moedas. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, não repara aí o cabelo meio desgrenhado e tal, o olho meio com sono, porque como a maioria aí eu aposto que vocês não dormiram muito hoje também, né? Eu não dormi praticamente nada, estamos aqui, dormimos umas horinhas aí, eu já queria atualizar vocês, porque realmente, caras, a gente está vendo a história ser feita, né? Eu que sou um cara que estava acompanhando o Bitcoin quando ele passou dos mil dólares, lá no comecinho quando eu entrei, depois eu vi os 10 mil dólares e agora nós vamos ver os 100 mil dólares. Cara, vocês não sabem o tanto que o meu coração fica feliz com isso e eu tenho certeza que daqui talvez uns 20 aninhos ou menos a gente vai ver o Bitcoin nos 1 milhão de dólares porque ele é inevitável, né? Então, primeiramente, é um dia muito bom e, sinceramente, me parece que o 100K está cada vez mais próximo. Tomara que a gente tenha oportunidades antes, mas a gente vai discutir justamente a partir disso, tá? Legal. Então, entendendo isso, eu quero lembrar vocês também que a gente está estendendo a nossa promoção de Black Friday para os membros, porque a gente quer que o máximo de pessoas entrem antes da Bull Run, caras. Porque na Bull Run em si, eu sei que é onde a maioria das pessoas vão querer entrar e onde, normalmente, você não deve estar entrando, caras. Então, a gente não vai fazer essas promoções mirabolantes na Bull Run e o preço vai ser maior na Bull Run, tá bom? Então, para quem quiser, eu vou deixar no primeiro link na descrição, vocês vão ganhar 100 dias a mais no plano anual, tá? Para quem não sabe, o nosso programa de membros é onde você, além de centenas de vídeos, também tem 3 lives semanais, tem nossa carteira, tem os position trades, tem o nosso guia no mercado cripto com todos os nossos investimentos, o que está em buy zone, o que está em sell zone. Você também tem o nosso guia no mercado tradicional, falando das ações dos Estados Unidos que a gente investe, falando das ações no Brasil, falando dos nossos ETFs, das stocks, falando de tudo. Você também tem um canal onde a gente fala de renda passiva e onde você tira suas dúvidas comigo e com outros mentores diretamente no Fale Com o Mentor, tá bom? Então, o nosso programa de membros não existe nada parecido no mundo, tá? Aproveitem aí, enquanto a gente está mantendo essa promoção de Black Friday. Pô de bola? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco aqui, então, sobre o Bitcoin, né? O Bitcoin é em 97.500, a TH 3.300 dólares. O primeiro ponto é, porra, até onde vai essa alta do Bitcoin? E, sinceramente, não dá para saber, tá? O que a gente está vendo aqui é o Bitcoin formando novos topos sem grandes volumes, tá bom? Então, isso, de maneira muito clara, para mim, mostra que, cara, dificilmente a gente formou um topo global aqui, tá? Repara que, por exemplo, o volume que a gente teve naquele fundo ali dos 49K é muito superior a qualquer volume que a gente teve nessas últimas semanas. Então, na minha sincera opinião, cara, a gente não parece ter formado um topo global e o Bitcoin pode, sim, continuar subindo até ter um volume mais significativo. Seria, para mim, o perfeito, assim, o Bitcoin passar dos 100 mil dólares, todo mundo entrar no fundo, todo mundo comprar, a gente vender para cacete e depois a gente ter uma última correção antes da bull run, tá? Mas aí não é o que é mais provável, é o que eu quero que aconteça e é o que eu vou estar de olho, tá bom? Porque, nesse momento, eu não estou de olho para um topo global, eu não estou de olho para um topo importante, ou seja, eu acho improvável que a gente tenha uma correção, por exemplo, ali, onde a gente teria o 0382 do movimento, né? Seria abaixo dos 80 mil dólares, tá bom? Então, nesse momento, onde que para mim estão as oportunidades no Bitcoin? Abaixo dos 80 mil. Pablo, não era 78 ontem? Pois é, cara, a gente tem que ir atualizando o nosso Fibonacci. Se a gente for direto para os 120 mil, vai ser ali nos 92, né? E aí a gente vai ter que discutir, né? Se a gente vai entrar ou não, né? Afinal, a gente pode não ter mais chance de entrar no Bitcoin. Eu estou falando com vocês que a única oportunidade de entrada é na retração, mas eu entendo também que talvez a gente nunca mais tenha essa retração, tá bom? Talvez a gente só tenha essa retração quando começar o próximo bear market. E é justamente por isso que quando a gente estava em medo, quando a gente estava todo mundo falando que ia cair, quando todo mundo falando que o mundo ia acabar, eu estava falando, galera, é oportunidade. O Bitcoin, quando ele realmente for, ele pode não dar mais oportunidade, tá? Porque quem comprar aqui, beleza, cara, eu acho que a gente está distante do topo do ciclo e provavelmente o Bitcoin vai muito além, né? Eu acho que a gente vai passar aí, quem sabe, os 200 mil dólares. Isso é um chute, né? Vocês sabem que eu não faço projeção, ah, 150, 180, 200, 250, pra mim é blá 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 do caralho. O que eu faço é analisar o dia a dia, tá? Então isso é uma projeção de, pô, o que você acredita olhando assim do que você já viu do mercado. Mas se eu ver indícios de topo nos 150, você pode ter certeza que eu vou ter vendido quase tudo, tá bom? Então eu não fico fazendo projeção leviana do futuro. O que a gente faz é analisar o dia a dia pra estimar as probabilidades. Mas o que eu estou falando é que eu acho que a gente está distante do nosso topo global. Mas, de maneira bem clara, cara, nem por isso eu posso fazer uma compra com preço muito esticado. Seria a mesma coisa que eu chegar e comprar o Bitcoin aqui. Você está me entendendo? E tudo bem, quem comprou o Bitcoin ali quando ele estava nos 53 mil dólares, beleza, viu uma alta até os 76, show de bola. Mas depois viu o preço ficar seis, não, mais, oito meses de lado aqui, né? Isso, pra quem deu sorte e comprou nos 50, porque eu sei que a maioria comprou em março ali nos 70, 75, falando de 100 mil dólares. Então, a relação risco-retorno de compra nunca está quando a gente está subindo descontroladamente. A relação risco-retorno de compra é quando a gente está caindo, né? Quando a gente está caindo. Então, você sempre vai ver. Você pode voltar nos nossos vídeos de fevereiro, de março. O que você vai ver a gente fazendo? Comprando ou não? Vendendo. Tá? É por isso que a gente vendeu, sim, Bitcoin nos últimos dias. E a gente vai discutir agora se tem uma nova venda nesse momento, tá bom? Mas, saiba, tem muita gente falando agora nos comentários. Ah, quem escutar o Pablo vai perder a Bullrun. Cara, é exatamente a mesma coisa que eu escutei aqui, tá bom? Então, entenda que eu não estou fazendo projeção de, ah, eu quero que o Bitcoin... Quer dizer, querer eu quero, mas, ah, eu acho que o Bitcoin vai corrigir. Não é isso que eu estou fazendo. O meu objetivo aqui é estimar as zonas onde a gente tem boa relação risco-retorno pra compra e pra venda. Aqui não era uma boa zona de relação risco-retorno. Aqui não é uma boa zona de relação risco-retorno. Será se a gente tiver uma retração igual a gente teve aqui, abaixo dos 55 mil... Começou aqui, né? 55 mil dólares. Beleza? Aqui, pra mim, já é abaixo dos 80 mil dólares. Tranquilo? Não voltou ali, cara? Eu acho que vai ser difícil entrar em Bitcoin nesse ciclo. Mas tem um lado muito bom, tá? As altcoins estão muito baratas, né? Então, a dominância está na máxima histórica, né? Até caiu um pouquinho de ontem, em especial essa semana. Essa manhã. Mas as altcoins estão muito baratas, cara. Então, o Bitcoin não precisa voltar nos 80 pra gente olhar pra comprar as altcoins. Tudo bem? Então, se o Bitcoin volta... Eu vou pegar dos 66 aqui. Os 86... Cara, eu já acho que a gente vai ter compra pra cacete nas altcoins. Tá bom? Então, eu já vou estar bem de olho pra compras. E a gente vai falar nesse vídeo mais sobre a TH, sobre Solana e sobre outras altcoins que estão se destacando. Tudo bem? Ficou de bola. Então, entendendo que a gente não está perseguindo o preço, a gente está perseguindo as oportunidades, a gente espera uma oportunidade de compra. Agora, o que a gente está tendo? Oportunidades pra fazer vendas pontuais. Tá bom? No Bitcoin... Que não muito, né? O Bitcoin a gente não tem tanto volume aqui. Então, eu não vou fazer novas vendas, tá bom? Minha última venda foi ali na região dos 92, 93. E agora eu aguardo um novo volume. Se hoje a gente começar a ter um volume aqui gigantesco, caras, eu provavelmente vou fazer mais uma venda no Bitcoin. Beleza? Mas é aquela questão, caras. Eu quero que vocês entendam que eu não estou fazendo vendas grandes. As vendas são pequenas, tá bom? Então, agora, por exemplo, o meu caixa ainda está em 13%. Sabe? Lá quando a gente estava aqui no topo de março, o meu caixa chegou a 52% no mercado cripto. Agora está 13%. Você está me entendendo? Então, eu não estou chegando aqui fazendo vendas, torcendo para cair, pelo amor de Deus, ou vender tudo. Não. Eu estou com 13% de caixa. Ou seja, fiz pequenas vendas. Não fiz vendas tão significativas. Tudo bem. O meu caixa, nessa última queda, aqui no mercado cripto, chegou acho que a 4%. Então, ele já deu uma crescida. Deu. Mas, entenda que são vendas pontuais. E que a gente vai indo vendendo aos poucos, à medida que o preço for subindo. Provavelmente, se o Bitcoin for para 150 mil dólares direto, aí sim o meu caixa cripto vai estar nos 30%, nos 40%. Você está entendendo? Porque quanto mais sobe, mais atrativo fica para a gente realizar lucro. Não para a gente comprar. Para a gente vender, caras. Então, entenda que você tem que pensar contra a manada. Quanto mais subir, mais vão querer comprar. Na verdade, o que você tem que estar olhando é onde essas pessoas estão comprando para vender. Beleza? Então, eu acho que de maneira muito clara, nesses próximos dias aqui, se a gente continuar subindo, a gente vai estar de olho para a oportunidade de venda, não de compra. E venda principalmente no Bitcoin. A gente não está vendendo muito as nossas altcoins, porque, como eu disse, elas estão muito baratas. A partir de R$ 86.300, para mim, grandes oportunidades de investimento nas altcoins irão aparecer. Pou de bola. Entendendo isso, caras, a gente pode também pegar um FIBO mais conservador, ou dos R$ 86 e tanto, ou dos R$ 85, acho que eu vou pegar dos R$ 85 aqui. E ver que nos R$ 93 e R$ 400, a gente pode olhar para position trades, swing trades, quer dizer, position trades, nas altcoins, eu acho que a gente vai ter bons. E quem sabe um ou outro investimento em altcoins. Então, você, pô, eu estou querendo comprar altcoins, ou eu fiquei de fora. Agora, talvez os R$ 93 sejam uma boa, né? E entenda que eu nunca vou chegar para você num dia de alta falando, compra, é o momento, cara, agora vai ser a hora. Não, cara, eu só vou falar para comprar em dia de correção. Porque eu sei, caras, eu sei que é, se você não tiver essa ideia de comprar enquanto está caindo, e não comprar enquanto está subindo, está vendendo enquanto está subindo, e está comprando quando está caindo, você vai comprar o topo, né? A maioria das pessoas entrou nesse ciclo quando? No topo de março. A maioria das pessoas vai entrar no ciclo quando? No próximo topo do Bitcoin. Seja um topo para a gente, pô, ir nos R$ 100 mil dólares e ficar algumas semanas caindo, ou seja um topo global lá, mais para cima. Então, entenda, você tem que comprar na queda. Então, pelo menos os R$ 93.400 é o que eu peço aqui, apesar de do jeito que a gente está forte, caras, a gente poder continuar subindo aqui, tá? Então, entendam que a gente não está apostando na correção, a gente está realizando lucro à medida que vai subindo, e a gente aguarda uma correção para, se ela acontecer, a gente ter oportunidades de compra. Então, aqui, position trades e quem sabe alguns investimentos pontuais. Legal, entendendo isso, vamos falar um pouco também sobre o mercado lá fora, né, caras? E lembra que eu falei com vocês que o Bitcoin iria ligar o foda-se para o mercado dos Estados Unidos? E é o que a gente está vendo, caras. O S&P não faz máxima já há alguns dias, está caindo, inclusive, né, pô, dos 6 mil, o ativo dos 6 mil pontos, e o Bitcoin está indo embora. É o que eu estou falando com vocês, caras. O Bitcoin é o melhor ativo que existe, né? Talvez o segundo melhor ativo sejam as ações americanas. Então, quando a gente começa a demonstrar força, o Bitcoin meio que lança o foda-se para o S&P. E qual que é o maior risco para o Bitcoin agora, para mim? É o S&P 500? Não necessariamente. Para mim, é um evento específico, muito pesado, que impactaria todos os ativos de risco, né? Então, sei lá, o Paulo fala que vai subir juros, ou sei lá, a gente tem alguma coisa numa guerra e tal, não sei o quê. O S&P 500 despenca e o Bitcoin dá uma despencada também, tá bom? Eu acho que esse é o principal risco ou oportunidade. Porque talvez seja só com algo assim que a gente vai ver o Bitcoin de novo nos 80 mil dólares, tudo bem? Então, o S&P 500 aqui agora, cara, não importa tanto mais se vai subir 1%, se vai cair 1%, já que o Bitcoin está subindo 10% ao dia, né? Então, entenda isto. Beleza? A mesma coisa com o Nasdaq, tá? E uma coisa interessante que continua se destacando aqui, cara, é realmente as ações ligadas à blockchain, né? Então, a gente continua vendo ações como o BECT, que o Trump quer comprar subindo, Coinbase nas máximas, Marathon, mais um dia de alta, já está nos 25 aqui de novo. Robinhood, mais um dia de alta também, já vai subir mais 5% hoje. Ou seja, cara, isso é uma coisa maravilhosa. Está muito bom para ser verdade, né, galera? Mas acredite, é assim, cara. Eu já vivi isso outras vezes, tá bom? E é justamente esse sentimento que a gente vê agora nas pessoas, que é, pô, as altcoins não vão, pô, não vai dar certo, só o Bitcoin que sobe. É exatamente a mesma coisa que aconteceu da última vez, tá bom? Então, e sinceramente, cara, eu estaria de olho, sim, mais para as altcoins agora do que o Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin esticou demais e, infelizmente, talvez a gente não consiga comprar Bitcoin barato mais neste ciclo, só no próximo bear market. Faz parte. Apesar de que nos últimos ciclos a gente teve essas oportunidades, tá? Para quem não sabe, quando o Bitcoin rompeu a máxima histórica do último ciclo, a gente teve um pump até os 40 mil dólares em poucas semanas. E depois o Bitcoin caiu ali para baixo dos 30, tá? Foi uma queda ali de 30%. Então seria algo mais ou menos como agora, né? Pô, a gente está quase nos 100 mil, caiu uns 30%. Seria uma boa oportunidade, né? Então, pezem por isso. Porque seria a última chance, digamos assim. Beleza? Mas, show de bola, caras. Para finalizar aqui, antes de falar rapidamente das altcoins, a gente tem um Bitcoin continuando lindo. Tendência de alta, opening para subindo, long short ratio caindo, divergência bullish no CVD. Tudo ótimo. Tivemos algumas compras aqui. Caras, eu acho que sim. Eu acho que sim, eu acho que a gente teve algumas compras fortes, tá? A gente passou desse 1.7 bi. Então, realmente eu acho que faz sentido fazer mais uma realização de lucros no Bitcoin. Tá bom? Então, eu vou até avisar para os membros aqui agora. Já que a gente tem mais um dia de 1.77 bilhões de dólares no BTC. E como eu disse, não é uma venda grande, é um rebalanceamento, tudo bem? Show de bola. Então, uma vendinha pontual aqui. Legal? Show. Então, vamos falar um pouco sobre as altcoins. Primeiro, ETH. ETH, eu acho que está bem legal. Eu acho que a situação é muito positiva. A gente, enfim, está demonstrando força. E é uma que esta retração aqui, para mim, já daria oportunidade. A gente vê o ETH 2.937 dólares. Zona de compra claríssima para o longo prazo. Tudo bem? Assim como Solana. Solana que também está voando. Eu diria que esta retração aqui agora, caros, já pode ser uma oportunidade. Eu sei que a gente estava querendo ela no 136, mas eu acho que esse já se caracterizou como um novo movimento no semanal. Pô, a gente passou bastante do topo. Então, se voltar no 195, pode ser uma oportunidade de longo prazo. Tranquilo? Quando a gente olha para o sentimento dessas moedas, está a mesma coisa que o Bitcoin. Está um pouco pior. Talvez por isso está subindo menos. Mas, a gente continua com o open interest subindo, long short retail caindo, CVD caindo, divergência bullish. O que é muito bom. O lado negativo é que tem muita gente em long. Então, por que o ETH está subindo menos do que o Bitcoin, Pablo? Por que tem muita gente em long no ETH? Não parece, né? Parece que está todo mundo só comprando o Bitcoin, só por isso que o Bitcoin está subindo. Mas não, cara. Tem muito mais gente comprando em ETH. Três longs para cada short. Sendo que a gente tem mais short do que long no Bitcoin. Então, é isso que move o mercado, né? Onde está todo mundo apostando, o mercado faz o contrário. Normalmente, né? Probabilidade sempre. Solana, vamos ver aqui a Solana. Não está tão ruim quanto o ETH, mas também tem um long short retail bem maior que o Bitcoin, 1.64. Mas, open interest subindo, CVD divergente, tudo lindo, tá? Inclusive, ETH e Solana são duas moedas que eu não vendi nas últimas semanas e que eu não pretendo vender antes de eu ver um exagero de compra aqui neles, tá? Coisa que não aconteceu ainda, tá? Então, pra mim, o meu foco nesse primeiro momento vai ser vendas no Bitcoin, tá? E deve ser o meu foco nas próximas semanas, porque é o que todo mundo já te fala. Vai primeiro o Bitcoin, depois vai o ETH, depois vai as altcoins grandes, depois vai as altcoins pequenas, depois vai as shitcoins. É mais ou menos assim, saca? E o momento do fim do ciclo é quando as shitcoins estão indo. Então, vai ter um momento de realização do Bitcoin, que vai ser a primeira coisa que a gente vai realizar. Depois da ETH, depois... E assim vai, sacou? Então é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever, caso não seja inscrito. Realmente, mais um dia maravilhoso aí, cara. A gente fica muito feliz por carteira explodindo na máxima histórica. E assim, eu realmente acredito que é só o começo, cara. Eu acho que é só o começo. E eu acho que a gente tá começando aí um movimento que tem tudo pra durar muitos meses, quem sabe um ano. Beleza, galera? Então é isso, um forte abraço e vamos de musiquinha dessa vez. BITCOIN PLEASE GO TO MOON STOP GOING SIDEWAYS NOW TONE VAI SAY WE GOING DOWN TO 1K BUT MISTER NOVOGRAD SAID WE HAVE AUTOMEDAL AUTOMEDAL NOVOGRAD SI IS BULLISH AUTOMEDAL TONE VAI ZE DERISH SPARIC FILESER, SPARIC EMPLINE FILESER NOVOGRAD SI IS BULLISH BITCOIN COULD BE A 40 BALDR LET US GO TO MOON